Desde menor sou sonhador, um menino sem maldade Nas ruas da quebrada, transbordando humildade Olhando sempre pro alto, agradecendo a Deus Pela vida que tenho e pelos pais que me deu Que foi sempre me ensinando aonde devo andar Pra ter uma vida boa e meus sonhos conquistar Obrigado minha coroa, pelo que me ensinou Agora é minha vez de demonstrar o meu valor O seu menino cresceu, agora eu vou estourar Eu vou pro mundo afora e meus sonhos conquistar Sem medo eu encarei, meus sonhos conquistei No chão ajoelhei, sempre agradeço ao rei Sem medo eu encarei, meus sonhos conquistei No chão ajoelhei, sempre agradeço ao rei Obrigado minha coroa, pelo que me ensinou Agora é minha vez de demonstrar o meu valor Desde menor sou sonhador, um menino sem maldade Nas ruas da quebrada, transbordando humildade Olhando sempre pro alto, agradecendo a Deus Pela vida que tenho e pelos pais que me deu Que foi sempre me ensinando aonde devo andar Pra ter uma vida boa e meus sonhos conquistar Obrigado minha coroa, pelo que me ensinou Agora é minha vez de demonstrar o meu valor O seu menino cresceu, o seu menino cresceu Agora eu vou estourar Eu vou pro mundo afora e meus sonhos conquistar Sem medo eu encarei, meus sonhos conquistei No chão ajoelhei, sempre agradeço ao rei Sem medo eu encarei, meus sonhos conquistei No chão ajoelhei, sempre agradeço ao rei Obrigado minha coroa, pelo que me ensinou Agora é minha vez de demonstrar o meu valor DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas